20 anos atrás, preste atenção, semanas, por muito tempo, formou, plantou e criou melancias. Alguns dias atrás, foi feito um movimento em muitas árvores de Nárnia, onde pequenos macacos trabalham. Olha, escute, macacos pregos, preto, eles ficam nos galhos mais debaixo das árvores, e cada um tem a sua árvore. Nessas árvores ficam registradas todas as ações dos animais de Nárnia, e ali eles respondem por isso. E muitas dessas árvores, em muitas dessas árvores, foram observados movimentos, e o objetivo desses movimentos era invalidar todas as obras contra os semanas. É um movimento, preste atenção. Invalidar tudo o que o semanas disse para os corvos, e tudo o que ele entregou também no circo. Lá, no circo, tudo o que ele levou, tudo o que ele deu, tudo o que ele falou, tudo o que ele contou para os corvos. As árvores, o vento está movimentando para que todas as folhas, onde isso ficou escrito, marcados, estão sendo arrancadas pelo vento, amassadas e lançadas fora. Querem invalidar todas as brigas que ele tem nos altos galhos dos pássaros. Os semanas tinham muitos problemas com os pássaros de alto estirpe, e muitas vezes eles colocaram coisas sobre as suas costas, sobre as quais ele tinha que responder até o dia de hoje, elas estão desaparecendo como que por mágica. Como que por mágica. Ele, os semanas, tem comando de galos, muitos galos. E ele soltou muitos galos nesses últimos 20 anos, debaixo da autoridade do Daniel e do Gabá. Muitos galos. Irmã Neide Lima, usa o teu cérebro. Ele não ressuscitou, minha querida. É a cópia, a melhor cópia, que você olha falando, ouvindo, sabe? Bem parecida, que fala igualzinho. Cópia. Usa o teu cérebro, querida. Por favor. Senão você só usa a tua cabeça para puxar a pele, daí fica difícil, né? Ele tentou jogar com os corvos, falando dos semanas, mas não conseguiu. O sombra da glória é também cria dos semanas. Mas há muitos anos atrás, os semanas fez o sombra chorar muito. E o sombra ficou magoadinho com os semanas. E apesar de eles andarem juntos, isso é uma informação muito importante do mundo espiritual, o sombra detesta os semanas. E quando o sombra foi adotado pela glória, eles vestiram a vontade de comer com a fome. e sempre tiveram no seu coração, sempre tiveram no seu coração, de derrubar os semanas. Sempre tiveram a intenção de derrubar os semanas. E parece que esse episódio não foi superado por eles, que não suportam os semanas. Os semanas, desde o princípio, é o sombra do gambá. Muitas vezes usou sua posição para fazer visitas e buscar malas cheias de milho de todos os que deviam para o gambá. Os semanas eram o buscador de milho do gambá. Informação do macaco branco. Os semanas sempre esteve nas mãos do Daniel e do gambá. E por tanto tempo, por todo o tempo, cuidou da anta. E os semanas, foi o cara que pensou quando o vampiro derrubou a anta. Quando o vampiro derrubou a anta, escute. Quando o vampiro derrubou a anta, os semanas tentou retroceder as coisas. Tentou retroceder as coisas. Instigando os pássaros dos altos galhos a virar a mesa. Foi os semanas que fez isso. Mas os pássaros não aceitaram. Lá atrás. Isso é importante para você entender a importância dos semanas no cenário. Isso eu estou te falando. Semanas tentou salvar a anta. Foi ele quem tentou salvar a anta das mãos dos dentes do Drácula, do vampiro. Tá? Semanas não é uma figura qualquer. E ele continua ativo e ocupado. Ativo e preocupado. O semanas cedeu alguns dos animais do seu zoológico para que fossem comer alfajor. O semanas cedeu alguns animais do seu zoológico particular para que fossem comer alfajor. eles estão ajudando os animais muito importantes no Partido dos Ratos que estão lá defendendo os seus interesses. O Partido dos Ratos está na terra do alfajor para defender os seus interesses. são como fantasmas negros que andam por todas as terras do sul a mando do gambá, derrubando e levantando mandantes, mandatários. Já se ventila nos corredores de Nárnia que estão limpando gavetas e cofres para dar um kit e pé junto para os semanas. Tem a intenção de dar um kit e pé junto para os semanas. Mas antes precisam limpar para que ele possa partir dessa para melhor como um herói que foi injustiçado. O macaco branco foi bem claro. Se o Robin tiver culhão ele pode ser a única pessoa que sabe e pode provar tudo que ainda está viva. O Robin estudou por muitos anos mais de nove anos às festas e é especialista em festas. O Robin tem andado diante dos olhos atentos do galo e todos sabem disso. Todos sabem disso. O Robin tem andado diante dos olhos atentos do galo e todos sabem disso. O Robin não está tendo mais conversas entre amigos faz alguns dias pois os amigos não querem mais conversar com ele porque o que ele quer contar os amigos não querem escrever. já tem ouvido que o Semanas vai passar a ser um herói e as redes televisivas de Narnia inclusive a Esgoto estão preparando aí uma autodefesa para o Semanas para que ele possa então ter uma enfermidade repentina e sair de cena como herói. Há rumores que pequenos macacos caídos desviados estão agindo já nas pequenas árvores em favor dos ratos contando coisas e assinando papéis absurdos.